Oi, tudo bem com você? Mais um episódio de hoje, Cozinhando com a Jaque. Pra quem não viu ainda outra receitinha, gente, eu ensinei a fazer um alfajor. Vou deixar um link aqui do lado, muito, muito, muito gostoso, pra você colocar aí na sua festa. Gente, você vai arrasar, você pode dar uma lembrancinha também, enfim, dá uma olhadinha. E hoje, gente, eu vou ensinar vocês a fazerem, vou passar a receita aqui, de um delicioso pudim. Hum, pudim maravilhoso. Quem passou essa receita, gente, também foi a Cíntia. Eu gosto de falar porque elas ficam, sabe, parceiras, elas ficam parceiras. Gente, é muito bom, muito maravilhoso. E olha só, dá pra você fazer aí pra uma sobremesa aí de final de semana, dia de semana também, gente. Gente, extrapola, né? Extrapola. Mas também dá pra você colocar na sua festa, gente. Você vai arrasar no pudim. Então, vamos lá ver comigo? Você vai precisar de 4 ovos, Uma lata de leite condensado E a mesma medida de leite Depois é só deixar bater bem por uns 3 minutos Para caramelizar a forma, você vai precisar de umas 7 colheres de açúcar E leve ao fogo, em fogo baixo, mexendo sempre Até que ficar dessa corzinha aqui, marronzinha Você já pode desligar e passar ao redor da forma, dessa forma Logo em seguida, despeje o pudim E coloque em banho-maria Por cerca de 40 minutos Depois disso, deixe esfriar e desenforme Faça a faca assim ao redor E é super fácil É só virar e desenformar E agora é só saborear o seu delicioso pudim Hum, bom apetite! Gostou do pudim? Não provou ainda, né? Então faz! Faz pra você provar Que eu tenho certeza que você vai gostar Mas antes, deixa um like aí pra mim Porque essa receita, gente É muito fácil e gostosa Eu garanto! Então é isso Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva aqui no canal Deixe seu comentário aqui embaixo Qualquer dúvida, qualquer sugestão Gente, tô tendo muitas, muitas sugestões Se você tá me conhecendo agora Aqui no canal sempre tem muitas ideias De decoração de casa, decoração de festa Atividade pra criança Muito passo a passo Agora receitinha Organização e limpeza Gente, tem muita, muita coisa aqui no canal Acione o sininho também Pra você receber em primeira mão Todo o conteúdo Então, gente, eu tô recebendo muitos pedidos mesmo E eu peço pra vocês Tenha paciência E eu tô anotando todos, gente Mas são muitos Graças a Deus, são muitos Vocês estão interagindo muito comigo E eu tô muito feliz por isso Mas tá tudo anotado aqui Às vezes vocês têm prazo, sabe? Tipo, principalmente quando é em festa Que a festa é mês que vem Ai, gente, fica difícil Peça festa aí pro ano que vem Que aí eu consigo, né? Me organizar aí pra passar, tá bom? Mas eu tô anotando tudo Se não passar agora, vai passar, tá? Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau